Questão 144 da prova azul do Enem 2019. Olha só. Um professor aplica, durante os cinco dias úteis de uma semana, testes com quatro questões de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz. Ele simplesmente colocou ali numa tabela. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5, linha, linha, de 1 a 5, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Que, por acaso, A, B, C, D e E. Então, aqui eu vou colocar a Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Respectivamente, então coloquei de forma respectiva ali, enquanto que as colunas, as colunas estão bem aqui, coluna, linha na horizontal, coluna na vertical. Né, pessoal? Beleza. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta, respectivamente, em que os testes foram aplicados. Então, aqui eu vou ter segunda, deixa eu botar só a inicial aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi aplicado em que dia da semana? Ele quer saber o dia da semana. Repara como é fácil. É só você somar as colunas. É só somar as colunas. O que nos interessa aqui é o resultado da soma das colunas. Então, a primeira coluna aqui, quando eu adicionar esses números para eu saber quantos acertos teve na segunda-feira, 3 aparece 3 vezes. Então, 3 vezes 3 dá 9, com mais 2, 11. 11. Na terça-feira, o 2 aparece 5 vezes, aqui dá 10. Aqui, quarta-feira, 4 vezes 2 dá 8, com mais 2 dá 10. Na quinta-feira, o 1 aparece 3 vezes, com mais 3 dá 6, com mais 4 dá 10. E repara que 2 mais 2, com mais 2 dá 6, com mais 4 dá 10 também aqui. Então, você percebe que o único dia da semana que teve mais do que 10 acertos, ou seja, aquele que teve maior número de acertos, foi segunda-feira. Na segunda-feira, tivemos 11 acertos. Como ele só quer saber o dia da semana, resposta muito básica, muito fácil, muito simples. Espero que você tenha acertado essa questão. A resposta aqui é a letra A. Letra A de arrebentando no Enem. Segunda-feira, a resposta, você vê, questãozinha de matriz, que sempre, quando cai no Enem, é uma questão tranquila, fácil de resolver. Então, se você vir uma questão de matriz, eu sugiro que você tente resolvê-la, porque normalmente é fácil. Caso você tenha uma dificuldade inicial, aí você pula. E depois, claro, com o passar do tempo, você vai voltar para ela e é bem possível que você consiga resolvê-la. Beleza?